Enfim, mano, a gente vai passar no YouTube e fazer o caralho afastado. Mano, salve aí, gurizada! Cadê o Zile? Cadê? Cadê? Vai dar a volta, vai dar a volta! Olha lá os caras! Vai! Vai pedirle! Olha lá, olha lá! Ah não, 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 não! Olha lá, olha lá! Olha lá! Olha lá, olha lá! Olha lá! Olha lá! Esparca, esparca, esparca. Puta que negarulho que vem filmado. Ah, os grisados é o trem aí, ó. Vamos, 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 passa, passa. Vai, passa, passa. Empinar não, Vi, ó. Não é pra empinar não, vai te olhar na moto. Toma pra me empinar. E aí é grisadão. Primeiro aqui na igreja. Filma, não é? O que é dos homens? Ai? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Veja. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fui lá no baile, que ela dançou E como sempre todo mundo olhou Fui lá no baile, que aconteceu Ela parou e me chamou